Mais de dois minutos, partiu o Nenê, bateu o pênalti, Bumpe, olha o Nenê com a sobra, pega Thiago Bumpe, Nenê perde o pênalti. Partiu o Rony, Rony tá na área, rolou pra Luiz Adriano! O Diego Alves cresceu como um gato, faz a defesa com o pé direito. Autorizado, respirou, olhar atento pro goleiro, Vital partiu pra bola, bateu, defendeu o Miguel, voltou o Vital, defendeu o Miguel, incrível! Um muro! 49, primeiro tempo, pênalti pro América, Ademir olha pro Jailson, bateu, Jailson! Ale cruza na área, Jailson, tá viva, tira Renan! Jailson defende o pênalti! Daqui a pouco é a informação do Bruno Halpern, o Grêmio tá no ataque com o Ferreira, tocou, boa bola, o Diogo Barbosa levantou, o Diego Souza defendeu o goleiro! Sensacional, Felipe Alves! Nino bota na frente, olha que toque de categoria do Rodriguinho! Achou muito bem pela direita, saiu o cruzamento, a bola tá sobrando com o Rodriguinho na trave! Olha o toque de cabeça do Gilberto Cavicchioli! Gilberto de cabeça pra defesa do Cavicchioli! No drible de corpo, o Michael puxou a perna direita, atrasou o Diego, deu apenas um toque, Vitinho arrumou! Vai bater de canhota, bateu, explodiu, sobrou no Bruneric, bateu pro gol! Walter! Defesaça do Walter, a queima-roupa! 45 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto domina, escapa do Cortez, traz pra linha de fundo, Yuri Alberto ganhou bem, tocou pra trás, olha o gol, Johnny, sobrou, Patrick, pro gol, espalma de novo, adivinha! Se forçar por dentro, fica mais fácil a marcação, porque o Corinthians tem três volantes que fecham bem ali, e tem um contra-ataque. E de novo vem o Atlético arrancando aqui pela direita, Mariano, lá vem cruzamento no meio da grande área, e o desvio, Cássio! Goleiro do Corinthians, na roubada de bola, né, do Mariano, ele chega rasgando aqui pela direita, e o Zaratio, né, dá um tapinha de cabeça na bola, ela ia no cantinho, ó, Cássio faz uma defesaça! Bola do Arrascaeta pro Mateuzinho, Gabigol, João Paulo! FENOMENAL A DEFESA DE JOÃO PAULO CARA A CARA COM GABIGOL!